Uma pessoa morreu e três ficaram feridas numa batida na BR-381 em Ravena, distrito de Sabará. Segundo testemunhas, um veículo rodou na pista e depois foi atingido por outro. Por causa do acidente, o trânsito é lento na rodovia no sentido BH Vitória. Outros acidentes também foram registrados na Grande BH. No anel rodoviário, na altura do bairro Betânia, uma carreta tombou e deixou a carga de cantoneiras metálicas espalhadas pela pista. Ninguém ficou ferido. Já na BR-040, perto da Lagoa dos Ingleses, um caminhão bateu na traseira de um micro-ônibus. Mais à frente, uma van capotou. Também na BR-040, em Ribeirão das Neves, um acidente com nove veículos deixou o trânsito lento no sentido BH Sete Lagoas. Felizmente, não houve vítimas.